É que a dona Maria, ela tá diferente Tá me tratando do jeito legal, me deixa ficar até de madrugada Sozinho com a sua filha no quintal Então vai pra rolar, vai pra rolar Vai pra rolar, vai pra rolar Vai pra rolar, que a xereca na rola Vai pra rolar, que a xereca na rola Olha que dona Maria, tu sabe que sua filha tá diferente Olha que dona Maria, tu sabe que sua filha tá diferente Ela brotou no baile de comunidade Pra assarrar na pica, pra sentar pra gente Brota na comunidade Pra assarrar na pica, pra sentar pra gente Jéssica vai, Jéssica vem, Jéssica foi Jéssica indo, Jéssica indo com a xereca no meu pinto Jéssica indo, Jéssica indo com a xereca no meu pinto Depois que tua mãe liberou, agora ela tá soltinha Tá botando na favela de shortinho sem calcinha Vai, pisca a piriquita, Bia, por cima da pica Vai, pisca a piriquita, Bia, por cima da pica Vai, pisca a piriquita, Bia, por cima Oi, caralho, pisca a piriquita, Bia, por cima da pica Pisca, 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 pisca a piriquita Pisca, 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 pisca a chata, pô, dolinhas Pisca, pisca, vai, caralho, ela pisca, pisca a piriquita Marcha nos fluxos Sobe, xaria Sobe, xaria